Meu amor, confiei em mim Eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Sendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar O que precisar Um beijo bem bom 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 Música Fantasia, ao vivo pra você, Gostinho Contado para a show 288-17-4 Falar com o nosso amigo É Feraldo Sumanização Meu amor, confie em mim Que eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar O que precisar O que precisar Um beijo bem bom 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 Sendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 Depois de tanto tempo sem te ver De novo cada cara com você Não sei como conversar Tenho tanto o que a dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Entrei no jogo do amor, eu paguei pra ver E ao fim da história acabei De novo sem você Sem você Depois de tanto tempo sem te ver De novo cada cara com você Não sei como conversar Tenho tanto o que a dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Por que a gente não tem tristeza ao meu redor E a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Não tem nem só cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Simbora, sucesso! Pra você curtir ao vivo Musical Fantasia A sensação do momento Maria Branca, Sargipe, para todo o Brasil! Hoje eu sei Na tua vida é aquele livro que eu não pude ler Entrei no jogo do amor, eu paguei pra ver E ao fim da história acabei de novo sem você Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem nem só cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem nem só cama amassada Amigo Gasson Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor que está no meu peito Aceito a solidão Mas não lembrei amor Vem fazer feliz Como eu sempre quis Mas não lembrei amor Mas não lembrei amor Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo I love you I love you Want to be Eu estou querendo I love you I love you Want to be Amigo Gasson Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Mas não lembrei amor Vem fazer feliz Como eu sempre quis Mas venha amor É grande a dor Se não vou chorar Posso até Me embriagar Mas não demore amor Como é que é? Eu estou sofrendo I love you My love you Want to be Eu estou querendo I love you My love you Want to be Contato para show Se você ligar Para 288-1764 Fazer com sua festa Com mais alegria Para você Amigo Gasson Traz mais uma cerveja Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Mas não lembrei amor Se não lembrei amor Vem fazer feliz Vem fazer feliz Como eu sempre quis Mas venha amor É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Mas não lembrei amor Se não! Eu estou sofrendo My love you My love you Want to be Eu estou querendo Your love you My love you Want to be Eu estou querendo Your love you My love you Want to be Eu estou sofrendo Your love you My love you, want to be Segura uma sucesso pra galera curtir ao vivo Os amigos me encontrarão E onde me encontrarão? Me vai do caído no chão Me perguntaram qual o motivo Desse meu desespero, a minha desilusão Com a cara cheia de cachaça Eu disse com a distraça Que comigo acontecei meu Reencontrei minha mulher Bebendo um cabaré Com um grande amigo meu Reencontrei minha mulher Bebendo um cabaré Com um grande amigo meu E quando eu cheguei Na porta do bar Puxei minha arma E no cara atirei A mulher foi correndo E eu também matei E cumpri minha pena Lá na cadeia E lá na prisão Eu fiz esta canção Estou arrependido E te peço e te peço Amigo, não faça isso não Eu matei o dois em dez anos Depois eu saí da prisão É só sucesso pra você É só sucesso pra você Com a cara cheia de cachaça Eu disse com a distraça Eu disse com a distraça Que comigo acontecei meu Reencontrei minha mulher Bebendo um cabaré Bebendo um cabaré Com um grande amigo meu E quando eu cheguei Não faça isso não Eu matei o dois e passei muito tempo Jogado na prisão Estou arrependido E te peço, amigo Não faça isso não Eu matei o dois e passei muito tempo Jogado na prisão Jogado na prisão Caminhoneiros que viajam todo dia Carregando o progresso do Brasil Às vezes arrisca tua vida Pra sustentar a tua família Mas quando chega a noite Muitos param pra descansar E logo quando vai parando o carro Aparece uma gata Que com ele quer transar Mas se sua mulher é boa É carinhosa Ela não vai te trair Se sua mulher não presta Ela com o outro vai dormir Mas se sua mulher não presta Se sua mulher não presta Ela com o outro vai dormir Ela com o outro vai dormir Caminhoneiros Caminhoneiros que viajam todo dia Carregando o progresso do Brasil As vezes arrisca As vezes arrisca tua vida Pra sustentar a tua família Mas se sua mulher Mas quando chega a noite Muitos param pra descansar E logo quando vai parando o carro Aparece uma gata Que com ele quer transar Que com ele quer transar Mas se sua mulher é boa É carinhosa Ela não vai te trair Se sua mulher não presta Ela com o outro vai dormir Mas se sua mulher é boa É carinhosa Ela não vai te trair Se sua mulher não presta Ela com o outro vai dormir Ela com o outro vai dormir Caminhoneiros Meus velhos irmãos Passam todo dia Viajando sem direção Caminhoneiros Meu destino é viajar Mas Deus se acompanha E tu em casa Vai chegar Mas Deus te acompanha E tu em casa Vai chegar Mas Deus te acompanha Segura mais um sucesso Segura mais um sucesso Meu sorriso Mas querendo ser a minha amada E agora já não sei o que fazer Filho em tudo Não consigo te esquecer Será que a paixão No meu coração Que eu sinto por você Por você Não sei o que faz Olho pra todo lado E não vejo você Você Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Meu bem Pra mim É um castigo Eu faço de tudo Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Meu bem Pra mim É um castigo Segura Estou Escondendo teu sorriso Mas querendo ser a minha amada E agora já não sei o que fazer Filho em tudo Não consigo te esquecer Será que a paixão No meu coração Que eu sinto por você Por você Não sei o que faz Olho pra todo lado E não vejo você 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 Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Meu bem Pra mim É um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Meu bem Pra mim É um castigo Amigo E mandamos um abraço Para o nosso locutor Paulo Aquele abraço Tudo aconteceu Quando eu te conheci Na cara pra cima abandonada Você me olhou Escondendo teu sorriso Mas querendo ser a minha amada E agora já não sei o que fazer Filho em tudo Não consigo te esquecer Será que a paixão Será que a paixão No meu coração Que eu sinto por você Por você Por você Não sei o que faz Olho pra todo lado E não vejo você 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 Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Viver sem você Meu bem Pra mim É um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui Comigo Te peço perdão Mais uma vez Se eu compliquei tua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Foi tudo culpa Do amor Foi tudo culpa Te peço perdão Mais uma vez Se eu compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Ao vivo Pra você Não sei por que Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Te peço perdão Te peço perdão Mais uma vez Se eu compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Te peço perdão Te peço perdão Te peço perdão Mais uma vez Se eu compliquei tua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei por que Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre ela e você Não sei por que Não sei por que Esse amor existiu Entre nós Agora só resta saber O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre ela e você Só sei que está tudo acabado Entre ela e você Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que fim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já pensou Até que fim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe Não deixe o meu corpo sem dormir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teus beijos Não se perca de mim nas multidões E meu amor voando no destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe Não deixe o meu corpo sem dormir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teus beijos Não se perca de mim nas multidões E meu amor voando no destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, raio de luz Meu doce amor E tão pobrezinha Na flor e tão bela O teu corpo é de uma atriz De uma novela E sei que ela guarda Seu coração Numa saudade Mas há esperança De eu te encontrar Sua felicidade Teu corpo lindo De cinderela O teu corpo é de uma atriz De uma novela A tua simplicidade É que me faz a te amar E o teu sorriso Que me faz sonhar E o teu sorriso Que me faz sonhar E menina moça Eu quero ser teu Venha ser a dona Dos sonhos meus Doméstica Oh, doméstica Eu quero te amar Doméstica Oh, doméstica Eu quero te amar Doméstica Oh, doméstica Eu quero te amar Doméstica, ô doméstica, eu quero te amarrar Segura o sucesso Fusica na fantasia, diária branca, se a gente para todo o Brasil Ao ver E tão pobrezinha, na flor e tão bela O teu corpo é do atriz, de uma novela E sei que ela guarda o seu coração Numa saudade Mas a esperança de um dia encontrar sua felicidade E teu corpo lindo, de cinderela O teu corpo é do atriz, de uma novela A tua simplicidade é que me faz eu te amar E o teu sorriso que me faz sonhar Menina moça, eu quero ser teu Venha ser a dona dos sonhos meus Doméstica, ô doméstica, eu quero te amar Doméstica, ô doméstica, eu quero te amar Doméstica, ô doméstica, eu quero te amar Onde estão aqueles olhos que até hoje eu procuro Estou só lá na madrugada no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando, mas não sei a cor Onde estão aqueles olhos que eu busco ver o mundo afora Enquanto amanhecer o dia só já foi embora Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação O brilho invadiu meu quarto e o coração São azuis, são azuis, verdes, 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 eu não sei São castanho aqueles olhos que eu amei Onde estão aqueles olhos que até hoje eu procuro Estou só lá na madrugada no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando, mas não sei a cor Onde estão aqueles olhos que falavam só de amor Onde estão aqueles olhos que eu busco ver o mundo afora Enquanto amanhecer o dia só já foi embora Onde estão aqueles olhos que eu busco ver o mundo afora Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação O brilho invadiu meu quarto e o coração São azuis, são azuis, verdes, verdes, eu não sei São castanho aqueles olhos que eu amei São azuis, são azuis, verdes, 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 eu não sei São castanho aqueles olhos que eu amei São azuis, são azuis, verdes, 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 eu não sei Outra vez, eu vim matar minha vontade E outra vez, vou ter pra você que saudade E outra vez, vou ter por teus braços de novo Vou ter te pedindo socorro Por Deus eu te amo, eu te amo, eu te amo Outra vez, meu corpo eu entrego a você E outra vez, que eu não consegui te esquecer E outra vez, eu quase morri de paixão Está aberto o meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Como é que é? Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é triste É uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Outra vez, meu corpo eu entrego a você E outra vez, meu corpo eu entrego a você E outra vez, meu corpo eu entrego a você E outra vez, eu quase morri de paixão E está aberto o meu coração Por Deus eu te amo, meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus me ajude, você dominou minha vida Por Deus eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, eu te amo Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Oh, oh, oh Já não gosta mais de mim, não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos, você diz que está cansado e que precisa ir dormir Eu falo em viajar, vou ser que está tudo bem Eu estou desconfiado e acho que meu lugar está pensando outro alguém Eu conheci os seus, esse é o caminho, é suspeito na hora de despedir-me Eu estou te observando e verificar chorando, você fica a sorrir Acha que eu não me importo, mas com isso eu me revolto, é triste viver assim Meu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Meu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim, não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos, você diz que está cansado e que precisa ir dormir Eu falo em viajar, vou ser que está tudo bem Eu estou desconfiado e acho que meu lugar está pensando outro alguém Eu conheci os seus, esse é o caminho, é suspeito na hora de despedir-me Eu estou te observando e verificar chorando, você fica a sorrir-me Acha que eu não me importo, mas com isso eu me revolto, é triste viver assim Meu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Meu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Meu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão Me atirou nos seus braços e beijou-me com emoção Rematando as paixões recolhidas de delírio e de felicidade Em soluços você me dizia, amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em um minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas se molharam a fronha do seu travesseiro Meu brinco é maravilhoso Sonha com você Amor como é triste acordar e não te ver Ao vivo Música De repente em menos de um minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em um minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Como é que é Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas se molharam a fronha do seu travesseiro Meu brinco é maravilhoso, sonha com você Música Amor como é triste acordar e não te ver Amor como é triste acordar e não te ver Música Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso dela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama E a outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Seu associação Ao vivo musical fantasia Gravando com batista A sensação pra você A sensação e o momento Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso na outra Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com a outra E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama E a outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me ama também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Segura mais sucesso Volte a madrinha meu bem Esqueça tudo o que passou Diz que me ama mais Vem pra mim Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E no olhar tão profundo Já sofri Duas mãos tão pequenas e frias Tua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu As palavras, carinho, seu vinho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Dei seu nome e eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Segura o sucesso Tu sabe que eu te amo Vem meu nome Volta pra mim Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah E esse é o mais novo sucesso Do musical fantasia Raul Vivo Mas, amor O que eu sinto por você É tão difícil esconder Machucando aqui por dentro Quero que saiba Quero quanto eu gosto de você Não me faça mais sofrer Te espero de braços abertos Amor Tudo que eu quero é a tua paixão E esse fogo eu tenço no meu coração Eu te desejo com todo amor no peito Eu quero ter você Sempre a meu lado E te dizer que tô apaixonado E que meu sofrimento é por você E que meu sofrimento é por você Amor Tudo que eu quero é a tua paixão E esse fogo eu tenço no meu coração Eu te desejo com todo amor no peito Eu quero ter você Sempre a meu lado E te dizer que tô apaixonado E que meu sofrimento é por você E que meu sofrimento é por você Segura o sucesso E um abraço Para o nosso compositor grego Seu nome é meu irmão É só na minha pra você É só na minha pra você Quero que saiba o quanto eu gosto de você, não me faça mais sofrer, te espero de braços abertos Amor, tudo o que eu quero é a sua paixão, e esse fogo é péssimo no meu coração, eu te desejo o quanto eu dou amor no peito Eu quero ter você sempre a meu lado, e te dizer que estou apaixonado, e que meu sofrimento é por você Amor, tudo o que eu quero é a sua paixão, e esse fogo é péssimo no meu coração, eu te desejo o quanto eu dou amor no peito Eu quero ter você sempre a meu lado, e te dizer que estou apaixonado, e que meu sofrimento é por você Tchiba! 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 Aí me entreguei sem ter medo de amar Sem essa mulher tô bebendo sufoco Nem come nem turma se ela não voltar Dói, dói amor Como eu preciso te encontrar Vem, por favor Diga pra mim onde estás Oh, 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 oh Música Guardando a boca o sabor dos teus beijos Meu grande desejo de voltar te encontrar Já que todo clima perdeu uma cerveja E ela tão tímida perdeu o guaraná Tô bebendo o corpo e beijando a boca Aí me entreguei sem ter medo de amar Sem essa mulher tô bebendo sufoco Nem come nem turma se ela não voltar Dói, dói amor Como eu preciso te encontrar Vem, por favor Vem, por favor Vem, por favor Vem, por favor Diga pra mim onde está Quero tanto dizer Que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar E tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Eu queria tanto te entregar E falar sobre os meus sentimentos Já tem temas de esquecer, não Você vive no meu pensamento Já lá 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 Como eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Chalalalala, como eu quero te amar Te amar, te amar Para me pegar com meu coração Ionan, Ionan Conta para a show, isso aí é você ligar Para 288-1764 Fazemos sua festa com mais alegria Fala com o nosso amigo, Everaldo Souzação Quero tanto dizer, eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar, que tem medo de amar Me confunde, mas a minha cabeça Eu queria tanto te entregar Todo amor que eu guardo em meu peito Eu queria é poder te dar Te falar sobre os meus sentimentos Chalalalala, como eu quero te amar Te amar, te amar Para de brincar com meu coração Chalalalala, como eu quero te amar Te amar, te amar Para de brincar com meu coração Chalalalala, como eu quero te amar Te amar, te amar Te amar, te amar Para de brincar com meu coração Chalalalala, como eu quero te amar Ela chega tão meia e tão velha E suas cortinas e a brasilera Que com a mesma delicadeza E depois do seu talo ao lado Atende telefone, anota os errados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Atende bem todos meus clientes E para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender Ao que ela faz, votando prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ela chega tão meia e tão bela E suas cortinas e a brasilera Ela chega com a mesma delicadeza E depois do seu talo ao lado Atende telefone, anota os errados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Atende bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Ao que ela faz, votando prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.